Ajude a compreender Tua Palavra de Amor Envia até o Santo Espírito Renova a Tua Igreja, Senhor Onde nós não mais estivés Reunidos em meu nome Eu estarei, eu estarei Eu estarei no meio dEle Eu estarei no meio dEle Eu estarei no meio dEle Caríssimos irmãos e irmãs Aqui presentes na Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida Bom dia! Saudamos também os nossos irmãos e irmãs, internautas e ouvintes Que nos acompanham pelos canais da Catedral Site, Youtube e Facebook Pelas rádios Rádio Minas FM em Brasília de Minas Web Rádio Recanto de Minas em São João del Rei Canal Web Cidade Católica Rádio São Bento FM no Maranhão Rádio Web Dom dos Salesianos de São Paulo Sintam-se todos acolhidos na casa da Mãe Aparecida Além das intenções que trazemos em nossos corações Rezemos juntos pelos nossos irmãos falecidos Basílio Ancelilco Vitor Ancelilco Carlos Ancelilco Olga Vaziokovic João Fernandes Roberto Fernandes Joana Aielo Beatriz Molina Porto da Família Lima e Ferreira José Vicente Pereira Lima Miguel Wilson Nogueira Júnior Maria do Rosário Nunes de Castro Maria Rosa Nogueira Maria Lopes de Oliveira Eloísa Cruz Marília Mesquita Afonso Castro Senhorinha da Conceição Marques de Oliveira Guilherme Santos Durães José Nunes Ferreira José Ildeu Nunes Emerson Rondinelli Castro Pedindo Pelo fim da pandemia Pela árvore genealógica da família Nunes Silva Lopes Pelos antepassados da família Nunes Silva Lopes Pedindo bênçãos, proteção e recuperação da saúde de Família Andrade Vendaramini Glória Núbia de Castro Nogueira Glória Núbia de Castro Nogueira Eluane Aparecida Pedindo pela cura, libertação e conversão de Paulo Henrique João Vitor Sebastião Antunes Macedo Para a família Cairis Lopes Martins Juliano Luiz e Felipe José Pedindo pelo anjo da guarda Davi e Heitor Júlia Maria Cecília e Isadora Sofia e Caetano Rubens Dalva Pedro Isabela Júnior e Cristina Rezando em ação de graças Pela vida e saúde de Bernardo Aguiar dos Santos Pela habilitação de Maíra Silva Aguiar Pela vida de Gabriela Nunes e Aldécio Pelos quatro anos de matrimônio de José Cássio Miranda Frois e Fabrícia Regina Pelos filhos de José e Regina Em ação de graças Pela passagem do aniversário Isabela Pedro Cristina Pelos aniversariantes dizimistas Adriana Brant Albuquerque Cabral Quênia Soares da Silva Maria Aparecida Alves Guimarães Ronaldo Ferreira de Jesus Shirley Ribeiro Santos Lima O pois é que você está deixando a frente ao aniversário O pois é que você está deixando o seu ponto para imaginar Opo quer dizer Onde é que você está deixando o seu poste de�icida Aqui está deixando o seu ponto para imaginar Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos, queridas irmãs, reunidos aqui na casa do Senhor, saudações e paz e bênçãos a todos vocês. Saudações ainda aos irmãos que estão nos acompanhando em suas casas pelo sistema de comunicação de nossa Catedral Metropolitana. Grande a nossa alegria de tê-los aqui reunidos ao redor do altar de Cristo. Hoje em solene liturgia, nosso arcebispo abençoará o órgão que será utilizado nas liturgias solenes, tanto nas santas missas e também na liturgia das horas. Então, lerei para os senhores um pequeno histórico do instrumento que temos aqui na nossa Catedral. O órgão Hammond é um órgão eletrônico desenvolvido e construído por Lawrence Hammond e John em 1935. Enquanto originalmente vendido para igrejas como alternativa de baixo custo aos órgãos de tubos. Acabou sendo usado para o jazz, o blues e então para uma extensão do ritmo. Sendo um instrumento importante no rock progressivo, sem esquecer a música gospel e a música sacra. Em janeiro de 1934, Hammond, inventor e engenheiro dos Estados Unidos, patenteou um novo tipo de instrumento musical elétrico. A invenção foi revelada ao público em abril do ano seguinte. E o primeiro modelo, modelo A, foi disponibilizado em junho do mesmo ano. Vários outros modelos foram produzidos pelos próximos 20 anos. Mas nenhum foi mais conhecido ou usado que os modelos de 1955, que é o B3 e o C3. Assim como o nosso RT3, que é o que temos aqui. Recentemente adquirido pela Catedral Metropolitana de Montes Claros. Junto com o A100, produzido em 1959, esses modelos de órgãos Hammond compartilhavam uma mecânica singular de produção de som. Todos estes modelos, o nosso, por exemplo, o RT3, também são constituídos em seu interior pelo modelo B3, o mais famoso e mais genial de todos os órgãos criados por Hammond. Este é considerado o primeiro órgão eletrônico fabricado no mundo. Ao final dos anos 80, a companhia foi comprada pela japonesa Suzuki e revigorada com o lançamento de órgãos portáveis e novos modelos com a tecnologia digital. Que infelizmente não tem a mesma qualidade timbrística ou sonora do nosso órgão Hammond T3 que temos aqui. Que é, sobretudo, elaborado para a liturgia. Existem no Brasil somente seis órgãos, dois em Minas Gerais, um em Belo Horizonte, modelo D152, que é o mesmo do modelo D152, propriedade do nosso organista, Dr. Rêndel Cecílio. Dois no Rio de Janeiro, um em Brasília, um em Salvador. E no mundo existem somente 200 exemplares deste órgão. Como o nosso projeto para o grande órgão de tubos que será construído nessa catedral tem seu cerne neste instrumento, foi autorizado ao Dr. Rêndel, responsável técnico deste projeto, procurar um órgão litúrgico para a nossa catedral. E assim o fizemos. Por coincidência e providência de Deus, estava esse instrumento raro à venda em São Paulo. Então foi apresentado o orçamento e apresentado pelo nosso arcebispo, Dom João Justino. E nesta semana o instalamos e hoje o nosso arcebispo o abençoará para que o órgão tenha o seu primeiro uso, que é a liturgia. Que Deus possa fazer grandes maravilhas em nosso meio, por meio deste instrumento. Acompanhemos. Acompanhemos. em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo o amor de Deus Pai, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam convosco bendito seja Deus que nos reuniu ao amor de Cristo caríssimos irmãos e irmãs aqui estamos reunidos para benzer o novo órgão que irá sem dúvida tornar mais bela e mais solene a celebração da liturgia divina sabeis que a arte musical empregada nas ações do culto visa antes de tudo a glorificação de Deus e a santificação das almas assim o som do órgão torna-se um excelente sinal daquele cântico novo que temos obrigação de cantar a Deus na verdade nós cantamos o cântico novo quando vivemos ao bem quando vivemos no bem, em paz, com a consciência em união com Deus, cheios de entusiasmo quando cumprimos o mandamento novo que é o de amar-nos uns aos outros cantemos então o salmo salmo de ai ao nosso Deus da arpa e da trombeta salmo de ai ao nosso Deus a som da arpa e da trombeta povos todos do universo batei palmas gritai a Deus aclamações de alegria porque sublime é o Senhor o Deus altíssimo o soberano que domina toda a terra salmo de ai ao nosso Deus ao som da arpa e da trombeta os povos sujeitou ao nosso jugo e colocou muitas nações aos nossos pés foi ele que escolheu a nossa herança a glória de jacó seu bem amado salmo de ai ao nosso Deus a som da arpa e da trombeta salmo de ai ao nosso Deus salmo de ai ao nosso Deus ao som da arpa salmo de ai ao som da arpa salmo de ai ao nosso Deus Deus, ao sonar o Pai da trombeta, os chefes das nações se reunirão com o povo do Deus Santo de Abraão, pois só Deus é realmente o Altíssimo e os poderosos desta terra lhe pertencem, salvo de ai ao nosso Deus, ao sonar o Pai da trombeta Senhor Deus, que sois beleza sempre antiga e sempre nova, cuja sabedoria governa o mundo e o ornamenta com bondade, as ordens angélicas vos louvam, obsequiosas ao vosso aceno, todos os astros vos cantam ao ritmo dos vossos preceitos e todos os libertos da redenção de Cristo vos proclamam santo, celebrando-vos com a voz, o coração e a vida em alegre exultação. E nós, vosso povo santo, reunidos neste lugar, desejamos juntar-nos ao concerto universal e para que suba até vós mais dignamente o hino do nosso louvor, oferecemos este órgão a vossa benção, com a intenção de vos entoar ao seu som, harmoniosamente, os vossos louvores e as nossas preces, por Cristo nosso Senhor. Amém. A fumaça do incenso Na mão do anjo subiu A presença de Deus A presença de Deus O Senhor, digno de todo louvor e honra, conceda-vos a todos os que nesta vida vos ocupais em cantar para ele com a voz, o coração e as obras, poder descantar no céu um dia para sempre o cântico novo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém. 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 O meu Espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Pois agora gerações ao te chamar-me de bendita, o Senhor fez em mim maravilhas. Santo é seu nome, o Senhor fez em mim maravilhas. Santo é seu nome. O terceiro domingo do tempo comum. A palavra nos convida a esperança no Deus libertador, Senhor da história, que tem um projeto de vida definitivo para a humanidade. É preciso estar atento aos sinais e revestir-nos de esperança, para não desanimarmos, especialmente na prática do bem e na fidelidade ao Evangelho. Nestes tempos difíceis em que vivemos, renovemos nossa fé no Senhor que virá um dia para restaurar o seu reino de justiça e de paz. E lembremos-nos, sobretudo, dos pobres. O dízimo é um gesto de fé, de partilha e agradecimento a Deus. Quando contribuo com o dízimo, a minha oferta é uma oração e ação de graças a esse Deus que dá sentido à minha vida. Que possamos ter consciência e vontade de dar graças a Deus e de partilhar com o próximo. De pé, vamos acolher o presidente de nossa celebração com o canto de entrada. A Ti, meu Deus, cantei os homens louvor. A Ti, meu Deus, cantei os homens louvor. Ao Teu amor, respondam com mais amor. A Ti, meu Deus, cantei os homens louvor. A Ti, meu Deus, cantei os homens louvor. Ao Teu amor, respondam com mais amor. Senhor, a Ti, meu Deus, cantei os homens louvor. Senhor, a graça imensa de viver, se merecer. A graça de ser filho e de Te amar, vamos louvar e agradecer. A Ti, meu Deus, cantei os homens louvor. A Ti, meu Deus, cantei os homens louvor. Ao Teu amor, respondam com mais amor. A culpa tantas vezes repetida em nossa vida. Senhor, a tua igreja penitente, neste instante pede perdão. A Ti, meu Deus, cantei os homens louvor. A Ti, meu Deus, cantei os homens louvor. Ao Teu amor, respondam com mais amor. Senhor, no sofrimento e na alegria de cada dia. Ajuda-nos a amar o que é melhor. A Ti, meu Deus, cantei os homens louvor. Ao Teu amor, respondam com mais amor. A Ti, meu Deus, cantei os homens louvor. Ao Teu amor, respondam com mais amor. A Ti, meu Deus, cantei os homens louvor. Ao Teu amor, respondam com mais amor. A Ti, meu Deus, cantei os homens louvor. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para celebrarmos dignamente esta Santa Eucaristia, vamos todos nos reconhecer diante do Senhor necessitados da sua misericórdia e do seu perdão. Amém. 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 de piedade de nós. Criê-lai som, cristeleis som, Criê-lai som, Cristo que vim de salvar o que estava perdido, Criê-lai som, cristeleis som, Criê-lai som, Criê-lai som, Cristo que vim de criar o mundo novo, Criê-lai som, cristeleis som, Criê-lai som, cristeleis som, Kiri eleição, kristê eleição, kiri eleição. Deus, cheio de bondade e de misericórdia, tenha compaixão de nós todos. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 Senhor Deus, Rei dos Céus Deus Pai Todo-Poderoso Senhor, Senhor, Homem e Gênito Jesus Cristo Glória in mercensis Deu Verde in terra pass hominibus O nevaluntatis O nevaluntatis Senhor Deus, Cordeiro de Deus Filho de Deus Sai Mas que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Os que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa súplica O nevaluntatis O nevaluntatis O nevaluntatis O nevaluntatis O nevaluntatis Salvações Salvações O nevaluntatis O nevaluntatis Jesus Cristo Com o Espírito Santo Na glória de Deus, Pai Na glória de Deus, Pai Amém Glória ime, celsis Deo, E em terra, Pax hominibus, Vone voluntatis, Vone voluntatis. Oremos Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós o Criador de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém Liturgia da Palavra Para encontrar-se verdadeiramente com o Senhor, é preciso estar desapegado daquilo que impede de contemplar a face amorosa de Deus. Leitura da profecia de Daniel Naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos de teu povo, e será um tempo de angústia como nunca houve até então, desde que começaram a existir nações. Mas, nesse tempo, teu povo será salvo, todos os que se acharem inscritos no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno. Mas, os que tiverem sido sábios, brilharão como o firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude, brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Palavra do Senhor Graças a Deus Salmo responsorial 15 Salmo responsorial 15 Salmo responsorial 15 Salmo responsorial 15 Salmo responsorial 16 Salmo responsorial 15 Minha herança em minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos. Pois se tenho ao meu lado, não vacio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugios. Diz porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria. E até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não há vez de me deixar entregue à morte. Em vosso amigo conhecer a corrupção. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugios. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites. Diz, velho, sem limites. Diz, você tem na plena amandar. Diz, você tem na plena amandar. Diz, você tem na plena amandar. Diz, você tem na plena amand注 TV. Deus me refugiu, portai-me, ó Deus, por quem vós me refugiu. Deus me refugiu, portai-me, ó Deus, por quem vós me refugiu. Deus me refugiu, portai-me, ó Deus, por quem vós me refugiu. Deus me refugiu, portai-me, ó Deus, por quem vós me refugiu. Aleluia! 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 É preciso ficar de pé e de prontidão, em que dia o Senhor adivinha? Não sabeis não. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco. A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Aleluia! 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 Naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra Aprendei, pois, da figueira esta parábola Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe Nem os anjos do céu, nem um filho, mas somente o Pai Palavra da Salvação Glória a Vá Senhor Aleluia Aleluia! 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 ao vosso lado, a felicidade sem limites será habitar na casa do Senhor, desse modo compreendemos o que um teólogo chegou a dizer de modo tão resumido, o cristianismo é todo ele escatologia e significa isso, a fé cristã aponta todos os dias para o céu, para o reino definitivo vivemos portanto na história, certamente em intensidades diferentes, essa tensão que é ter os olhos voltados para o céu mas não fazemos isso sem ter o compromisso de perceber como estamos vivendo o nosso dia a dia, o nosso cotidiano como acolhemos em nossa vida a mensagem do evangelho ouvimos Jesus falar do fim dos tempos aos seus discípulos e usando uma imagem, uma parábola, a da figueira aprendei pois da figueira esta parábola, quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar sabeis que o verão está perto isto é da vida, podemos dizer assim, do modo como nós aprendemos a observar que a própria natureza traz sinais aqui na região é bonito ver quando aprendi a ver isso, não é? quando os pequiseiros começam a florir então é sinal de que estamos próximos do fim do ano nova estação, os frutos que vão chegar nós aprendemos a ler esses sinais e Jesus então diz, assim também, quando virdes acontecer essas coisas ficais sabendo que o filho do homem está próximo às portas que coisas Jesus se refere? há aquelas manifestações da natureza mas também aquelas manifestações na história de fato, os evangelhos falam de guerras de pessoas se levantando contra membros da própria família sinais que mostram o desacordo ao invés da harmonia sinais que mostram a rejeição do evangelho do nosso Senhor perceber esses sinais é uma tarefa de cada um sobretudo no processo de amadurecimento da fé o refrão do versículo, perdão, o versículo do evangelho cantado há pouco, tomado de Lucas é preciso vigiar e ficar de prontidão em que dia o Senhor há de vir, não sabeis não é preciso também compreender que a prontidão e a vigilância não é por medo mas é aquela atenção, atenção amorosa de quem espera encontrar-se com o Senhor que vem ao nosso encontro é aquela atenção amorosa de quem quer estar preparado para este encontro com o Senhor ocorre que é muito fácil nos distrairmos em tantas coisas que marcam a nossa luta pela vida ocorre nos distrairmos sobretudo para não ter de mudar aquilo que em nós parece talvez por uma convicção equivocada ser o melhor modo de viver ocorre ter a coragem de perceber a luz dos sinais tantos que são dados todos os dias o que em nossa vida precisa ser diferente o que precisa ser mudado de fato quando tomamos os jornais sejam eles impressos, televisivos por meio das redes sociais vemos tantas coisas trágicas tantas coisas terríveis, horríveis acontecendo pelo mundo afora que talvez tivéssemos até a tentação de desanimar de julgar que não há remédio não há solução não há salvação para o mundo para a humanidade ora o apelo do Senhor permanece o mesmo o apelo do Senhor é este de que nós estejamos atentos as suas palavras elas não passam que estejamos dispostos a experimentar o seu amor que não passa amor que tem por nós pela humanidade mas ele nos pede o aprendizado aprendei aprendei a perceber os sinais em vista da própria conversão da mudança de vida os sinais são muitos meus irmãos e minhas irmãs oxalá a humanidade aprenda entre os tantos sinais desse tempo que estamos vivendo este terrível da pandemia com isso não estou dizendo que o Senhor mandou a pandemia pandemia é algo inerente a história a condição de um mundo que é vivo e que portanto desencadeia tantos processos a pandemia surgiu e aí está mas o que aprendemos com ela o que aprendemos com a pandemia que realçou ainda mais as desigualdades sociais e daqui eu aproveito para falar neste domingo que é o quinto dia ou a quinta jornada mundial dos pobres desde mil perdão desde 2016 o Papa Francisco pediu que este 33º domingo domingo que antecede a festa do Cristo Rei fosse celebrado em todo o mundo católico e aqueles que aderirem a esta proposta como o dia mundial do pobre por que um dia mundial do pobre como alguém disse esta semana não se trata de homenagear a pobreza mas se trata de criar um espaço no meio do nosso calendário do nosso tempo para olhar esta realidade que é escandalosa um mundo que gera muita pobreza uma sociedade que não consegue lidar com a defesa da vida em todas as suas etapas e condições a fome entre nós que aumenta entre nós brasileiros em outros países a guerra que produz sempre o número maior de pobres o Papa nos convida a olhar para essa realidade e como cristãos comprometidos na construção de um mundo segundo o sonho de Jesus Cristo segundo o ensino do Evangelho assumir posturas tomar decisões participar de ações que procurem minimizar o sofrimento dos pobres e procurem promover as pessoas que estão em situação humana de dignidade ultrajada é uma tarefa de todos nós nós não podemos passar por essa história olhando para o céu esquecendo de estender a mão para os que estão ao nosso lado nós neste caminho em direção a vida definitiva como diz o salmista essa delícia eterna que está ao lado do Senhor não podemos fazer este caminho sem estender a mão àqueles que estão ao nosso lado especialmente os mais necessitados diante disso tudo alguém poderia perguntar Dom João com tanta pobreza em nossa cidade em nosso Brasil no mundo tem sentido que a catedral adquira um órgão para a liturgia um órgão que nos custou 40 mil reais e que estamos fazendo campanha para poder pagá-lo eu diria como bispo desta igreja que sim pois temos esse grande desafio temos fome de pão e muitos não tem como matar essa fome mas todos também temos fome da beleza da harmonia do louvor a Deus todos temos fome de poder cantar louvores a Deus na beleza de uma liturgia que tem este instrumento musical de grande porte para nos ajudar a fazer o culto a celebrar o culto o órgão é muito interessante que no ritual de bênçãos da igreja livro oficial litúrgico apareça uma bênção para o órgão como fizemos hoje a liturgia reconhece a igreja reconhece a importância e certamente a liturgia com o apoio do órgão tem também outros desdobramentos para cada fiel que celebra essa liturgia assim cantada assim encantada podemos dizer pela beleza do órgão há também desdobramentos culturais de grande importância para a educação a educação da fé a educação do sentido artístico a educação como promoção das pessoas nos seus muitos talentos não nos esqueçamos que existe na tradição do povo norte mineiro uma vocação para a música basta lembrar que nossa cidade temos dois cursos duas instituições voltadas diretamente para a música o conservatório estadual de música e ainda a universidade que oferece um curso superior em música vejam que maravilha opções que nos ajudam a dialogar com a cidade com a cultura e o projeto do órgão não está distante do que a nossa arquidiocese tem desenvolvido por meio da fundação clarão do norte a funclank que entre os seus objetivos de radiodifusão do evangelho traz também a perspectiva da educação para que a nossa igreja contribua com a educação e entre estes desdobramentos está a educação musical a possibilidade de afinarmos ainda mais o nosso senso musical artístico é uma contribuição que a igreja deu ao longo da história e que por vezes ficou descuidada talvez nesse tempo a igreja católica não seja a igreja que mais contribui com a formação musical o que é uma pena foi assim em boa parte da sua história houve descuidos e nós precisamos ter consciência de que a nossa tradição não pode ser negada nem esquecida nem preterida assim rogo ao senhor que a nossa sensibilidade para uma liturgia que tem muitos modos de valorizar outras expressões musicais não o fato de que tenhamos introduzido em nossa catedral um órgão desta deste tamanho desta proporção não significa que todas as missas serão com o toque do órgão outros grupos ministérios de música continuam participando e animando da nossa liturgia entre elas haverá também a oportunidade de ter a missa celebrada com acompanhamento do órgão e do canto sacro podemos dizer que a nossa paróquia catedral seja portanto na sua missão esteja sempre muito atenta a esta necessidade de promover a cultura e a educação e continuem aqui os muitos projetos que apoiam os mais pobres e que a nossa evangelização contribua para colocar no coração de cada cristão o desejo de buscar sim o reino definitivo passando pelo compromisso com aqueles que mais precisam da nossa ajuda chegaremos ao reino definitivo não sozinhos mas de mãos dadas com os irmãos e com as irmãs que assim seja amém creio em deus pai todo poderoso criador do céu e da terra e em jesus cristo seu único filho nosso senhor que foi concebido pelo poder do espírito santo nasceu da virgem maria padeceu sobre ponço pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou o terceiro dia subiu aos céus está sentada à direita de deus pai todo poderoso donde advira julgar os vivos e os mortos creio no espírito santo na santa igreja católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna amém irmãos e irmãs apresentemos ao senhor as nossas súplicas ao final de cada súplica a nossa resposta será por vossa misericórdia ouvi-nos senhor todos fortalecei nossa comunidade na vivência da fé no compromisso da dignidade da vida na defesa do direito dos pobres e na solidariedade nós vos clamamos senhor por vossa misericórdia ouvi-nos senhor olhai para os que padecem em suas muitas necessidades a fim de que sejam lembrados e amados e tenham o benefício da justiça e da caridade nós vos clamamos senhor que o dízimo seja assumido pelos fiéis como compromisso de vida como expressão de fé e o desejo de aprofundar-se na experiência de Deus nós vos clamamos senhor por vossa misericórdia ouvi-nos senhor pelos dizimistas de nossa comunidade e generosamente procuram sustentá-la em sua missão de evangelizar nós vos clamamos senhor por vossa misericórdia ouvi-nos senhor rezemos pelo fim da pandemia peçamos a Deus que ele conceda a vida eterna aos que morreram o consolo às famílias que perderam seus entes queridos a fortaleza aos profissionais de saúde e a esperança àqueles que estão sofrendo com as diversas consequências desta enfermidade nós vos clamamos senhor por vossa misericórdia ouvi-nos senhor acolhei senhor esses pedidos que vos apresentamos e recolhei dos nossos corações tantos outros que estão no silêncio das nossas lutas de cada dia por Cristo vosso filho e senhor nosso amém queridos internautas e ouvintes neste momento do ofertório você pode fazer sua doação nos ajudando a continuar o trabalho de evangelização obras sociais da igreja e a manter no ar a rede de comunicação da catedral que nossa senhora aparecida interceda a Deus pela sua vida e sua família cantemos o 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 Amém. 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 Orai irmãos e irmãs para que o sacrifício da igreja nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei Senhor nosso Deus que a oferenda colocada sob o Vosso olhar nos alcance a graça de Vos servir e a recompensa de uma eternidade feliz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos louvar a voz ao Pai no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo vosso Filho e nosso irmão. É Ele, o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso é que estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos para cantar. Santo, 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 santo. Ó Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Osana nas alturas, bendito, bendito que vem, que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas, nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo e falando conosco por Ele, mandai-o o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai-o o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, se ando com seus apóstolos, Jesus tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças. Partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, Toda vez que se bebe deste vinho, Se recorda a paixão de Jesus Cristo E se fica esperando a sua volta Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus nosso Senhor, Sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E quando recebermos o pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo para sermos um só povo em seu amor. Protegei a vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, Cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós, na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus Daí ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade e a João Justino, que é Bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja Seu Esposo São José, os apóstolos e todos os santos Que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos Esperamos entrar na vida eterna A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade E aos marcados com o sinal da fé Abrindo vossos braços acolhei-os que vivam para sempre bem felizes No reino que para todos preparastes A todos vai a luz que não se apaga E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador Dá-lhe força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso Por Cristo, com Cristo e em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Meus irmãos e minhas irmãs, rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança, guardamos a vinda do Cristo, o Salvador Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Amém 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 Amém. 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 Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem treze em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Caríssimos irmãos e irmãs, ao se direcionarem para a fila da comunhão, atentem-se para os seguintes cuidados. Mantenha a distância de segurança, passe o álcool em gel, receba a comunhão na mão, e comungue na frente do sacerdote ou ministro extraordinário da Sagrada Eucaristia. São João Paulo II nos diz, Cristo, pão vivo que desceu do céu, é o único que pode saciar a fome do homem de todos os tempos e em todas as regiões da terra. Queridos ouvintes e internautas, queiram neste momento fazer a sua comunhão espiritual. O céu e a terra passaram, diz o Senhor. Os preceitos do Senhor são precisos. O céu e a terra passaram, diz o Senhor. Porém jamais minhas palavras passarão. Porém jamais minhas palavras passarão. É puro temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. O céu e a terra passarão. O céu e a terra passarão, diz o Senhor. Porém jamais minhas palavras passarão. Porém jamais minhas palavras passarão. O céu e a terra passaram. O céu e a terra passaram, diz o Senhor. O céu e a terra passaram. O céu e a terra passaram, diz o Senhor. O céu e a terra passaram. 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 Jesus, exaude-me, indra vulnerando-a, absconde, absconde-me. Glória a Cristo, santificamem, corpus Christi, salvamem. Sanguis Christi, nervi, amém. Acquam, atelis Christi, amém. Ne pervitas a te mi separari, aboste malinho defende-me. Lignor amortis nostre, vocame, vocame. Glória a Cristo, santificamem. Glória a Cristo, santificamem, corpus Christi, salvamem. Sanguis Christi, nervi, amém. Sanguis Christi, amém. Glória a Cristo, santificamem. 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 Amém. 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 Peçamos, irmãos e irmãs, a bênção de Deus, concluindo esta celebração eucarística. Após a bênção, o professor Rendel, nesse intervalo que nos separa da próxima missa, às 11 horas, executará algumas obras, os que quiserem permanecer para escutar, será um prazer. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostra a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe e vos dê a sua paz. Deus te abençoe e vos dê a sua paz. Graças a Deus. Deus te abençoe e vos dê a sua paz. Amém. Deus te abençoe e vos dê a sua paz. Amém. Deus te abençoe e vos dê a sua paz. Amém. Deus te abençoe e vos dê a sua paz. Amém. Deus te abençoe e vos dê a sua paz. Amém. Deus te abençoe e vos dê a sua paz. Amém. 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 Bist du, der Meer, geh ich mit Freuden zu sterben und zu meiner Ruhe. Bist du, der Meer, geh ich mit Freuden zu sterben und zu meiner Ruhe. Bist du, der Meer, geh ich mit Freuden zu sterben und zu meiner Ruhe. Bist du, der Meer, geh ich mit Freuden zu sterben und zu meiner Ruhe. Bist du, der Meer, geh ich mit Freuden zu sterben und zu meiner Ruhe. Bist du, der Meer, geh ich mit Freuden zu sterben und zu meiner Ruhe. Bist du, der Meer, geh ich mit Freuden zu sterben und zu meiner Ruhe. Bist du, der Meer, geh ich mit Freuden zu sterben und zu meiner Ruhe. Bist du, der Meer, geh mit Freuden zu sterben und zu meiner Ruhe. Bist du, der Meer, geh mit Freuden zu sterben und zu meiner Ruhe. Bist du, der Meer, geh mit Freuden zu sterben und zu meiner Ruhe. Bist du, der Meer, geh mit Freuden zu sterben und zu meiner Ruhe. Bist du, der Meer, geh mit Freuden zu sterben und zu meiner Ruhe. Bist du, der Meer, geh mit Freuden zu sterben und zu meiner Ruhe. Bist du, der Meer, geh mit Freuden zu sterben und zu meiner Ruhe. Bist du, der Meer, geh mit Freuden zu sterben und zu meiner Ruhe. Bist du, der Meer, geh mit Freuden zu sterben und zu meiner Ruhe. Bist du, der Meer, geh mit Freuden zu sterben und zu meiner Ruhe. Bist du, der Meer, geh mit Freuden zu sterben und zu meiner Ruhe. Bist du, der Meer, geh mit Freuden zu sterben und zu meiner Ruhe. Amém. Amém. Agora a próxima peça a ser apresentada no concerto sacro comemorativo a benção do órgão será Panis Angélicos, do etro entre Simone Santana e Padre Valdelir Araújo. Amém. 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 Nós vamos concluir com o prelúdio executado pelo doutor Rendel Cecílio. Amém. Amém.